Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista Tô fazendo um vídeo pra vocês Estou aqui pessoal no Pong 1977 Da Batalha Dinossauro Loyal, episódio 13 Tá bom? Então vai deixando o like e se inscreve no canal E ó, eu tô usando a minha camisa, tá bom? Que o Papai Noel me deu Eu não tô usando aquela lá que eu Eu tinha, eu que eu tenho ainda Que é a antiga, eu ainda não Eu tô tentando ver se serve Pra mim ainda, então Eu vou fazer o vídeo, tá bom? Então tá bom Então pessoal, vamos nessa, tá bom? Não, não, tudo bem, mano Pode deixar ele aí, pode deixar ele aí Oxalaya Hum, interessante É o Triceratops Anquilosauro Ah lá, ó o Triceratops aí Ó o Anquilosauro, vai atacá-lo E agora Uou Caramba E agora Ui Deve doer Nossa O Anquilosauro tá machucado Ui Bem no pescoço Será que já era? Acho que não A animação do Triceratops tá bonita, hein E agora O Anquilosauro vai fazer É, ele errou Uou Tão sendo rápidos Ixi Vai quebrar O chifre? Nossa Caramba E agora capotou Isso não tá nada legal Ai, que vai doer Vai doer muito Ai Sangrou Já era pra ele Tadinho Tadinho dele Ah, mas ele ainda tava vivo Como assim? Nossa Tá dando uma ferida feia Ai, agora já era Nossa Ai Deve doer Já era Morreu E agora Quem vai vir? O Sarcosucos Ou O Oxalaya Ah, o Sarcosucos Olha aí, ó Que lindo Vamos ver se vem o Deino Aí nessa batalha E quem mais que não veio, hein Eu acho que foi o Não sei Acabei esquecendo Ó Que rápido Ixi Ele fundou na areia É claro Os crocodilos sabem Fundar na areia Eu acho que sim Ou não Não sei Ui Pegou A perna Hum Ui Ah Ui Nossa Tadinho Já era Morreu Essa animação dele No Dinomaster É da hora, hein Agora vai vir um Oxalaya Ou outro dinossauro Ah, o Quentrossauro É mesmo E agora Quentrossauro versus Triceratops Quem será que ganha Até porque o Quentrossauro É menor que o Triceratops Já que o Stegossauro É maior do que ele E agora E agora É menor que o Triceratops Hum Vai quebrar o Dente Vai quebrar o Dente Ou Ou os Chifres Será Uou Caramba É claro Oxalaya é poderoso Isso é verdade Ui Hum Não matou Ainda bem Eu acho que não matou Mas ficou preso Ai Hum Já era Já era pra ele E agora Quem é o próximo Hã Quem é esse Ah Um Alossauro Eu pensei que fosse um Concavenator Ficou da hora a animação 88 Dinossauros Batalha Então vai deixar um like Pessoal Se inscreve no canal Vamos ver se o Giganto Ceratops Vai vir Tá bom Então Tchau